O Evandro, meu filho é muito magro. Que dica para ajudar a ganhar massa e força? Cada caso é caso, né, Evandro? Mas se a gente for parar para um contexto geral, tem que ver quantas refeições o seu filho está fazendo, tem que ver se ele está dosando esses três macronutrientes que eu falei, se os micronutrientes dele estão em dia, porque a gente faz uma avaliação, a gente fazendo uma avaliação física, entendendo o biotipo da pessoa, que são três, a gente tem aquele famoso padrão de mesomorfo, endomorfo e ectomorfo, a gente já consegue identificar o porquê que às vezes a pessoa não consegue ou ganhar massa, ou está estagnada, ou não consegue emagrecer. A não ser que seja um fator metabólico. Aí seria o ideal ele procurar um endocrinologista, que pudesse identificar essa patologia, ou o que que possa estar acontecendo, não necessariamente é uma patologia. E claro, treinos de força iriam ajudar ele, com certeza, na performance dos treinos, na performance dos jogos, e isso ele pode começar com coisas muito simples, agachamentos, afundos, o que na verdade eu acho que da última vez que eu passei numa escolinha, já estavam fazendo até. E aí E aí E aí E aí